Bem vindo ao canal, se estiver acessando pelo celular clique aqui, acesse nosso site clicando aqui nesse link, você também pode se inscrever no canal do youtube, clicando logo aqui abaixo do vídeo, de um like para ajudar a crescer o nosso canal, clique aqui neste sino, assim quando postarmos novos vídeos você será avisado, na página inicial do site, você verá as últimas postagens dos resumos de suas novelas, para saber como acessar pelo computador assista o vídeo até o final. No capítulo 226, quarta-feira, 21 de setembro, capítulo não fornecido pela emissora, Thelma joga seu carro no barranco, ela morre e a polícia consegue resgatar Júnior. No capítulo 227, quinta-feira, 22 de setembro, capítulo não fornecido pela emissora, Júnior procura a raiz e a pede em casamento, radiante, ela diz sim ao bombeiro, Gabriel reconhece o imenso amor de sua mãe por ele e adota Júnior como pai. Tchau, tchau.